Música E hoje é o nosso último dia de parque, estamos chegando na Universal Studios Hollywood Aqui só tem um parque, né, diferente de Orlando, que são dois E tem também o City Walk, que é onde a gente está andando agora Que é bem legalzinho, tem várias lojas, tem vários restaurantes À noite dá pra gente ficar um tempinho por aqui, comer por aqui mesmo E o parque abre daqui a pouquinho E eu estou super animada pra ver a área do Harry Potter, que aqui é nova, né, abriu esse ano A gente já foi nessa área do Harry Potter no parque de Orlando Mas, assim, é muito legal A atração do castelo, né, que é Hogwarts, foi o meu brinquedo preferido, assim, de Orlando todo Então estou muito animada pra ir E aqui é um pouco diferente, eles fizeram uma tecnologia até mais avançada do que lá Então vai ser bem legal E aqui também, além das atrações, tem um tour Tipo o tour que a gente fez na Warner, tem aqui o tour da Universal Então a gente vai fazer também, que também deve ser muito legal Música Não sei de falar isso nos dias dos outros parques, mas todos os parques, bem na entrada Tem uma área que tem o mapa e o time guide, que aí tem os horários de shows e tudo mais É legal sempre você pegar, porque o mapinha ajuda bastante a se locomover pelo parque Olha, a gente acabou de pegar o nosso E o time guide quando tem shows legais, assim, que você não quer perder Também é bom pra você ir acompanhando Música A gente já veio direto aqui pra pração do Harry Potter, né, que eu vou passar lá, por favor Essa atração é muito legal, é a minha preferência de Hogwarts, assim É, não basta o brinquedo, assim, realmente é muito legal Até pra quem não gosta de Harry Potter, o brinquedo é muito legal, é muito gostoso É uma montanha-russa junto com o simulador, então você parece que você se sente voando dentro de Hogwarts, assim É uma coisa muito legal E o brinquedo fica dentro da sala de Hogwarts E eles construíram como uma perfeição Tem muitos elementos, assim, do filme, igualzinho, né, amor? Muita coisa, assim, só passando, até chegar na atração, já é uma atração à parte Não tem como soltar, só vindo mesmo, porque é muito bom Eu vou não dignificar que com um ar, Sr. Godwin Oh, listen to all of us quarreling Our guests must take us most ungracious books Good But should you ever find us something, Daniel I'll tell you But I tell all young boys and girls who pass through my books You know that the subject isn't fascinating Personally, I don't know if they're in the battle of Hogwarts, it is fair Otherwise, you'll miss the light We hope you live to tell the tale Gente, não dá pra explicar o que que é essa atração Eu falei montanha-russa, mas a verdade é que não é bem uma montanha-russa Você senta num carrinho e ele faz todos os tipos de movimento com você Tipo, dá a impressão que ele tá se preso por uma garra E ela faz, tipo, qualquer movimento possível E tem o simulador em várias cenas Tipo, você entra no quadribol, é como se você estivesse voando, assim Então você entra no meio do jogo de quadribol E você vai fazendo os movimentos como se você estivesse lá mesmo, voando no meio do jogo E tem umas partes que ele entra de fato dentro do castelo E são partes físicas mesmo, não é simulação E aí tem dragão, e tem dementador É uma coisa muito fora do sério Tipo, é absurdo como isso é fantástico Eu não sei como eles conseguiram fazer algo tão legal Dá vontade de ficar indo só lá o dia inteiro Essa área que a gente tá aqui seria a Hogsmeade Então aqui tem a loja de varinha, né, o Ollivanders A Three Broomsticks, que é o Três Vassouras Que é um restaurante também bem gostoso A gente também comeu nele ano passado E essa que estivemos lá hoje de novo Porque a comida é boa e não é cara Tem a Dedos de Mel, né, a loja de doce E tem aqueles doces, os mesmos doces do filme também E tem a parte que simula como se fosse o expresso de Hogwarts Que tá chegando em Hogwarts E aí lá no final tem Hogwarts não Mariana sempre gosta de tomar Eu não sei exatamente o que que é isso Não é cerveja, né, é doce, é uma dúvida doce Mas eu não sei exatamente o que que tem O que que será que é É base de caramelo, vai derrubar É base de caramelo Mas é bem gostoso, queria aprender a fazer em casa Aqui na área do Harry Potter Além da atração do castelo Tem essa montanha-russa que é The Flight of the Hippogriff Só que ela é bem basiquinha, assim, bem simples Aqui é o restaurante Três Vassouras É onde a gente vai tentar almoçar agora Agora a gente vai lá fazer o tour Porque é a atração mais demoradinha Acho que demora quase uma hora E aí depois a gente volta pra fazer o resto do parque O tour é bem legal É bem diferente, assim, do tour que a gente fez ontem na Warner O tour da Warner é focado no tour mesmo Tanto que a gente demorou umas três horas na ativa Umas três horas, você vê vários sets Eles dão muitas informações de cinema A gente desce, né, em vários pontos A gente anda pelos cenários e tudo mais Aqui não, a gente fica dentro do trenzinho o tempo inteiro Ele é mais curto, né, um pouco menos de uma hora E a gente vê, de fato, vários sets e tudo mais Só que tem que lembrar que é uma atração de um parque Então tem vários pontos que tem atrações, mini atrações Dentro do tour Então tem uma parte que é do King Kong 360 Que aí a gente coloca o óculos, né, de simulação Óculos 3D E aí tem umas telas gigantes Parecido com o que tem dentro da atração do Harry Potter mesmo E é bem legal O trenzinho, ele entra num trilho, assim Então ele chacoalha Tem vários efeitos, assim É bem divertido Tem uma outra hora que tem a mesma coisa Bem parecida, só que do... Do Velozes e Furiosos Então a gente participa de uma perseguição E aí tem fumaça, tem cheiro, tem água Muita água Muita água, a gente se molhou E aí tem uma hora que a gente tá também dentro de uma estação de trem E aí tem um terremoto e quebra tudo Pega fogo Pega fogo Pega fogo e depois começa uma enchente, né É muito realista, gente Tem o cenário também das... Eles simulam as intempéries Então tem chuva Tem o alagamento Tem o sol É legal que aí eles vão misturando essas atrações dentro Pra gente ter uma ideia de como é feito Claro que não é bem assim É uma atração, né Mas é muito legal Vale a pena vir A gente acabou de assistir agora o show Waterworld Outro ponto forte, né, desse parque são os shows São bem legais Esse que a gente viu é um show cheio de efeitos de água e de fogo É um showzinho de aventura E é muito bem feito E é legal Eu não sei se é sempre assim Ou se é alguma edição especial Não sei dizer Mas todos os atores que estavam fazendo parte do show São relativamente famosos, né Têm atores de filmes e de séries E eu sou péssima em reconhecer, assim, pessoas por nome Até por fisionomia E não são filmes e séries que eu já vi Mas tinha um do C.A.S.I.E. E tinha um do The Walking Dead Então alguém que já assistiu essas séries Provavelmente reconheceria O show dos animais é a coisa mais fofa da vida Muito bom A gente aproveitou pra fazer uns shows agora Depois do almoço Porque a gente acabou comendo demais A comida no restaurante do Harry Potter é muito grande Aqui nos Estados Unidos, acho que em geral Os pratos normalmente são grandes Então a gente não tá tão acostumado assim Comer pratos tão grandes Às vezes é bom dividir A gente não dividiu e acabou me exagerando um pouquinho Agora a gente vai Pra área do terreno baixo Pra ver a montanha russa da múmia Ah é, agora a gente vai na montanha russa da múmia Esse parque aqui é dividido só em duas áreas A parte de cima e a parte de baixo A gente tá pegando a escada Pra descer Em alguns brinquedos daqui da Universal A gente tem que guardar as coisas em armário Obrigatório, mas o armário é grátis Eles te liberam pelo tempo do brinquedo Aí depois do brinquedo você tem que pegar de novo Essa atração aqui é muito legal É a montanha russa do tema Revenge of the Mome Ela é no escuro E ela é bem rapidinha E tem vários efeitos especiais do filme Aí tem água, tem vento Tem várias coisas Mas a montanha russa em si é muito gostosa Nada de muito perigoso Mas ela é bem gostosa A gente deu sorte hoje Que o parque tá muito vazio As filas tão de no máximo 10 minutos Essa daqui dessa montanha russa Nem tem fila na verdade É só chegar aí Então a gente já foi uma vez Aí a gente saiu e agora a gente vai de novo É legal A gente vai de novo Saímos agora do The Simpsons Ride Que é um simulador do Simpsons Os brinquedos mais legais aqui da Universal São os simuladores Que eu acho que foi o que eles aprimoraram mais São muito bons Esse aqui do Simpsons já era um dos mais famosos Hoje em dia tem outros Que são tão famosos quanto ele Que são o do Transformers E o do Castelo Que pra mim já foi a obra-prima máxima deles Não sei se eles vão conseguir evoluir mais do que isso São todos muito bons E valem muito a pena de ir Momento gula do dia Aí eu já falei que a gente almoçou muito E aí a nossa sobremesa Um pouco depois A Big Pink É que a gente não resiste Eu não sou tão fã de doce Da outra vez que a gente foi na Universal de Orlando A gente vai comprar esse donut do Simpsons E eu achei que eu não fosse gostar Mas é uma delícia Então a gente compra pra nós dois E se sobrar a gente compra no filmagem E aí gula boa A gente foi num show De efeitos especiais Eu achei bem legal Eles mostram como que vários efeitos especiais São feitos no cinema E vão demonstrando ao vivo Fazendo alguns deles no palco Tem aqui também a tração do Shrek Que é um cinema 4D Que você senta Tem a historinha E a cadeira tem alguns movimentos Alguns efeitos Tem cheiro Tem várias coisas E tem também essa do Minions A do Minions é Não tem um simulador O que é? É uma 4D É considerável um simuladorzinho Meio sinistrado É um simulador Só que mais simples Do que o simulador do Transformers E do Simpsons e tudo mais Bonitinho pela história E pelos Minions Aqui também tem muito personagem Normalmente eles ficam perto Das atrações que eles sigam A gente nem tá fazendo muita foto Com personagem hoje Porque a gente já fez Com praticamente todos eles Ano passado Quando a gente foi pra Orlando Mas é super bonitinho Música E essa área aqui É a área mais infantil Tipo playground Com brinquedos bem infantisinhos mesmo Mas não é uma área Que a gente brinca em nada Deixa eu mostrar o lado certo Só pra mostrar que tem também Então quem vier com criança pequena Elas também tem o que fazer aqui Música 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 A última atração agora do parque Foi o show do The Walking Dead Também um show Um walkthrough A gente vai caminhando Pro meio do cenário Da série E tem os monstros lá no meio É muito bem feito Muito realista E é daquele tipo de atração Você sabe que os monstros São falsos Mas a hora que eles colocam a mão Pra te pegar Não tem jeito né amor Você não se pode Você toca não Agora a gente já tá saindo do parque Esse parque fecha um pouco mais cedo Também ele é menor E tava muito vazio hoje A gente conseguiu ver todos os shows E em todas as atrações E a gente repetiu as melhores Que a gente gosta mais Que é o castelo E a montanha-nossa da Múmia Agora a gente vai andar um pouquinho No City Wall Que a gente quer comprar Umas coisinhas lá E comer Se a gente aguentar Se a gente não aguentar A gente vai embora E comer mais tarde Então eu vou finalizando esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De passar meu último dia de parque Tô triste porque é só o último dia de Los Angeles Mas a viagem ainda não acabou Um beijo pra vocês e até a próxima